Se eu estou em casa, tem que um. Plaquete na gurias. Oi gente, tudo bem? E se você vai ficar em casa nesse final de semana e ainda não sabe o que fazer, a gente vai te dar dicas de séries e filmes pra você ver em casa sem ter que sair do sofá. É a minha vinheta, tá? Eu sou a autora desta vinheta. Obrigada. E nesta semana tem várias novidades chegando na Netflix. Mas a minha dica é pra duas produções originais da plataforma. Uma delas é Inacreditável. O nome é Inacreditável, tá? Inacreditável essa estreia. Inspirado em uma história real que deu origem a um artigo que foi vencedor do prêmio Pulitzer. A série conta a história de uma adolescente que retira a queixa de um estupro enquanto duas detetives de outro estado investigam uma história que pode trazer à tona a verdade. E a outra novidade é uma mistura de Lost com Jogos Vorazes com Jogos Vorazes. É a série Island. Na série, dez pessoas acordam em uma ilha sem saber como foram para lá. Essa trama é parecida. Que original! Eu entendi a referência. Só que ao tentarem voltar... Ou faça novo isso. Eu me atravessei e faz isso. Na série, dez pessoas acordam perdidas em uma ilha sem saber absolutamente nada. Ao tentarem voltar para casa, elas são colocadas à prova de desafios físicos e psicológicos que os levarão para o extremo se eles quiserem sobreviver. E pra quem é fã de bruxaria e que é a curtiça Sexta-feira 13 no clima, a Globoplay disponibilizou na última semana o primeiro filme da saga Harry Potter, A Pedra Filosofal. Pra quem não lembra, esse filme é o começo de toda essa saga quando o Harry tem só 11 anos e recebe a tão... Não, a tão esperada não, porque não esperava, né? Eu esperei a minha carta de Hogwarts e eu não recebi a minha carta de Hogwarts até hoje. Pra quem não lembra, esse filme é o começo de toda a saga quando o Harry tem apenas 11 anos e recebe a carta pra ingressar na escola de Hogwarts. E a dica na televisão é pro filme Homem-Aranha no Aranhaverso que vai passar no sábado às 22 horas na HBO. Essa animação é sem dúvida uma das melhores adaptações do Homem-Aranha no cinema. A lei de ser divertida pra estar no sábado é de um lugar de estímulo a história que está sendo do Harry Potter é atingido por uma teia radioativa e inspirado no legado do já falecido Peter Parker que se torna o Homem-Aranha. Mas tudo muda quando ele descobre que ele fez no dinossauro. Espira, espira, não lhe fez. E aí, gostou das dicas? Nos conta aqui embaixo o que você vai assistir nesse final de semana. Eu vou ficando por aqui e até mais!